Rose, ontem teve a entrevista com o prefeito de Manaus, Davi Almeida, primeira entrevista presencialmente aqui no estúdio, depois de algum tempo, e ele falou sobre vários assuntos, fez um balanço da gestão e tratou de política, Zona Franca de Manaus, e um dos assuntos que ele destacou foi um boicote à capital amazonense através de um amigo do presidente Jair Bolsonaro, que daqui a pouco a gente vai falar, o ouvinte já deve lembrar, já deve lembrar dos áudios, que inclusive a Rose já tratou aqui, mas a gente vai escutar esse trecho do prefeito de Manaus, Davi Almeida, falando sobre esse assunto. Fizemos os encaminhamentos total e eu acreditava que poderia sair o recurso, e infelizmente a gente ouviu uma fala de um aliado dele, próximo dele, dizendo que boicotou alguma coisa nesse sentido, e aí eu entendi por que não andou mais nos projetos. Então, essa é a realidade. Então, eu posso até dizer aqui que eu fui levado ao presidente por um amigo dele, pessoal aqui de Manaus, que até aquele momento me tratava muito bem, tinha uma sintonia, mas que da hora do dia para a noite mudou o seu comportamento. Meu comportamento continua sendo o mesmo. Meu compromisso é com o povo da minha cidade, o povo que me elegeu. Queria poder estar aqui anunciando obras, investimentos do governo federal, porém, isso não está sendo possível, eu não recebi recursos do governo federal para fazer essas obras que eu estou realizando. Quem tem dado ajuda é a bancada federal, senadores, deputados federais e o governo do estado. O governo federal não investiu ainda na cidade de Manaus. Você vai querer comentar, Rose, ou a gente pode escutar os outros dois áudios? Eu acho que você pode colocar os outros dois áudios, só dando a introdução para o ouvinte do que se trata. Sim, sim. Vamos lá, então. O outro assunto que o prefeito de Manaus falou foi quando foi questionado sobre ele ter declarado voto ao presidente Jair Bolsonaro. Vamos ouvir. O senhor teria declarado no podcast do Sim Não para a jornalista Luana Brianese, Dante Graça e também Luana Carvalho, que votaria no presidente Bolsonaro nesse contexto em que há um decreto e zero de vontade política dele em relação à Zona Franca de Manaus. O senhor declarou voto ao presidente Bolsonaro? Sim, deixa eu te falar. Eu tenho meus princípios, eu tenho a minha visão política. Eu já fui eleitor do presidente Bolsonaro na eleição passada, inclusive me afastei do partido porque não me permitiram o apoio a ele na eleição. Eu fui me retirando do partido. Hoje eu estou num partido onde eu tenho total liberdade para escolher com quem eu quero andar. Porém, o presidente Bolsonaro teve 67% dos votos em Manaus. Atenção vocês, eleitores de Manaus. Nós não podemos aplaudir tudo que se faz via governo federal com relação à nossa cidade. Esse decreto é um decreto de morte para os empregos da Zona Franca de Manaus. Eu não posso apoiar. Se não quiser dar nada para a prefeitura, como eu já adentrei, já pedi os recursos, não vão vir. Nós ouvimos um áudio de um aliado dele falando isso. Se não vão vir os recursos, tudo bem. Mas que não nos tire o que nós temos. Então, a minha posição é essa. Como eleitor, talvez acredite até que vote no Bolsonaro, até porque eu acredito que o Lula, o PT já tiveram as suas oportunidades, já fizeram a sua parte, já deram a sua contribuição para o Brasil, para o Amazonas, que não foram pequenas as contribuições que foram dadas para cá. Porém, eu quero a alternância de poder. Então, eu quero crer que esse decreto seja revogado, para que recursos possam vir para a cidade de Manaus. Eu posso até dizer que, olha, recursos federais foram aportados aos cofres da prefeitura, da mesma forma que os recursos estaduais estão sendo aportados, das emendas parlamentares. Eu quero poder fazer isso. Porém, eu quero fazer com muita responsabilidade. Eu não sou só... O Davi, eu acredito que vote, sim, no Bolsonaro. Agora, o prefeito da cidade de Manaus, ele precisa de investimentos daquele que teve 67% dos votos nessa cidade, para que eu possa referendar, para que eu possa pedir, para que eu possa dizer para a população que esse é o melhor caminho para a cidade de Manaus. Nesse momento, não é o melhor caminho, porque além de não nos dar, ainda está tirando aquilo que nós temos. O prefeito de Manaus também chegou a dizer que só votaria no presidente Jair Bolsonaro se, de fato, houvesse algum tipo de investimento aqui na capital amazonense. O seu currículo e as suas opções mostraram por que o senhor é prefeito hoje, por que o senhor quebrou um ciclo, por que o senhor rompeu várias vezes com líderes políticos do grupo que o senhor estava para colocar à frente os seus projetos políticos. Eu estou falando fatos, eu não estou lhe elogiando, eu estou constatando alguns fatos. Portanto, toda essa leitura indica que o senhor... Os fatos acabam sendo elogiados. A única coisa é que o senhor não é bobo. Então, o senhor sabe, prefeito, o senhor sabe que o senhor não é qualquer eleitor. O senhor sabe a importância dessa função de prefeito de Manaus. Diante disso, o senhor acha responsável? O senhor acha que é um gesto político correto, consciente, com a cidade, declarar voto ao presidente Bolsonaro nesta condição? O senhor acabou de falar como eleitor. Eu disse para ti que eu possa até votar, apoiá-lo só se ele investir em Manaus. É diferente. Eu pergunto no contexto do decreto da Zona Franca de Manaus. Esse é o contexto agora. E há uma divisão política nesse momento sobre isso. As pessoas que apoiam o presidente, e não tem problema nenhum, as pessoas têm as suas preferências políticas. Elas apoiam o presidente, mas elas estão se sentindo meio em dúvida, em dúvida, de fazer cobranças a isso. Eu posso até apoiá-lo, eu posso até apoiá-lo, eu posso até votar nele, mas da forma que está, impossível. Inclusive, quem votou no Bolsonaro tem que cobrar o Bolsonaro. E eu, como eleitor dele, estou cobrando dele. Estou cobrando incisivamente, porque isso vai tirar o emprego dos nossos moradores da cidade, onde é esse modelo de desenvolvimento. Eu mesmo sendo o verdadeiro amigo, aquele que fala aquilo que você precisa ouvir, não quem você quer ouvir. O que nós temos ouvido aqui, visto aqui, é políticos aliados, subservientes, que não têm coragem de defender o povo do seu estado e da sua cidade, em detrimento da preferência pessoal por um líder político. Essa é a realidade. Verdadeiros subservientes, puxa-sacos e subalternos, vendo o povo sendo ameaçado, os empregos sendo ameaçados, e não levantar a voz para defendê-los. Eu vou defender, eu estou defendendo. Eu digo, o verdadeiro amigo é aquele que fala o que você precisa ouvir, não o que você quer ouvir. Ah, o presidente tomou uma atitude. Uma atitude errada, que o ministro Paulo Guedes está tomando contra a Zona Franca de Manaus. Essa é uma realidade. Está aí, Rosa, só um pouco do que o prefeito falou em relação a esses assuntos. Tem muito mais no nosso canal, mas o que você quer destacar para a gente? Eu penso, Arthur, que todo o conteúdo que a gente ouviu ontem, 44, 47 minutos de entrevista com o prefeito de Manaus, e como você falou, ele falou das obras, de como está a gestão. Tem vários detalhes, tem várias pautas, inclusive, nessa parte mais de cidades. Mas na parte de política, o que a gente percebe, e é um momento também que requer esse tipo de reação do prefeito, talvez, mas é um momento muito delicado, o prefeito ficou numa espécie de espaço, ele busca uma espécie de espaço de cima do muro, alguma coisa que não tome partido extremo nem para um lado nem para o outro, neste momento, sobre vários agentes políticos que a gente citou ao longo dessa entrevista. O presidente Bolsonaro é um deles. E a gente vê que o prefeito vem de um momento que era extremamente aliado, o prefeito tem uma linha bolsonarista, extremamente aliado, encontrou com o presidente, com uma agenda construída pelo coronel Menezes, amigo do presidente Bolsonaro, principal aliado do presidente Bolsonaro aqui no Amazonas. Na sequência, foi para um outro extremo, crítico, se posicionando contra, fazendo articulações com vozes que são adversárias do presidente Bolsonaro no Estado, e um rompimento, uma guerra com essa pessoa que representa o presidente aqui no Amazonas, que é o coronel Menezes. E agora, nesse outro momento, o discurso dele vem num outro tom. Inclusive, o questionamento começa por essa declaração de voto no presidente, porque ele, como eleitor, ele diz como eleitor, declarou, eu voto no presidente, eu votaria no presidente, eu devo votar no presidente, mas são todos verbos e falas que se colocam como alguém que vai votar no presidente Bolsonaro. Então, tem esses dados todos e a gente tem que fazer uma leitura política da postura do Davi, que agora se reposiciona novamente, mas se reposiciona num espaço muito delicado, que eu penso que para este momento e para este contexto, ele simplesmente não existe, que é o espaço da parte de cima do muro. Se politicamente, na estratégia política pessoal, Davi Almeida, dos políticos, Davi Almeida, ele não está errado. É muito complicado tomar partido no momento em que está acontecendo definições e elas têm implicações para esta eleição, mas para o futuro político dele também. Davi Almeida tem experiência, ele tem dados no passado dele, que ele, embora às vezes muito impetuoso, também sabe fazer manobras para que possa favorecer o futuro dele político. É um momento delicado. A questão é que o contexto do ataque do governo federal, por meio desses decretos, e mais um agora, levando aí a renúncia, a diminuição do IPI que prejudica o modelo Zona Franca de Manaus, o contexto é extremamente delicado para a cidade. Ele é prefeito desta cidade. Então, esse espaço de cima do muro para os políticos bolsonaristas do Amazonas, ele não existe. Ele não existe, porque ou você defende ou você não defende o modelo Zona Franca de Manaus. E este modelo, ele implica diretamente na estrutura econômica desse Estado e no futuro político deles, sem recursos. Qual é o principal problema do Davi? Ele quer recursos para fazer uma boa gestão. Ele falou isso claramente. Eu preciso de tempo, preciso de dinheiro e preciso de apoio político. E sem Zona Franca de Manaus, os recursos ficariam muito... A situação da cidade fica muito complicada. E quem tem um pouco mais de experiência tem total consciência disso. Então, eu penso que todo esse contexto traz o que nós vimos de Davi Almeida na entrevista de ontem. Cuidadoso, cauteloso, buscando um reposicionamento em relação a essa direita, em relação ao presidente Bolsonaro, mas, ao mesmo tempo, pressionado pela realidade dos fatos. A ação do governo federal em relação à Zona Franca de Manaus e à cidade que ele administra.